Cristina, venha cá Cristina, venha cá Venha cá Cristina, venha cá Isto é muito agente, venha cá Venha, 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 venha Se quiseres companhia para ir visitar o lindo Castelo Já sabes, temos aqui, eu não estou A Castela já cá está, agora falta a outra Eu já cá vim, agora falta a outra Cristina Olá Cristina, que lindo, venha cá vim Venha cá, Castela, o que é que está à espera? Olá, bom dia Cristina, sou Carlos Alves Estamos aqui num sítio espetacular Com uma vista linda Com um tejo espetacular E com uma vista por trás de nós Ainda melhor Castelo da Almorol, recomendo Se quiseres companhia, todos nós Vimos contigo Cristina, adoro o teu programa Cristina, nós já viemos cá Faltas tu ficar Cristina Nós gostaríamos de vir visitar o Castelo da Almorol Nós gostaríamos de vir visitar o Castelo da Almorol Faz como nós Nós acabamos de sair de lá Tem uma vista lindíssima Um atendimento muito privilegiado E é fácil, muito fácil Nós vamos dizer como Basta ligar, espera Só um segundinho Que eu estou a tentar ver o número Que é o 916910739 A empresa chama-se Tritejo E faz uma marcação Estarão à tua espera À hora marcada Portanto, como vês É muito fácil Imagino todos nós